E aí, pessoal, beleza? Vamos de orgânica? Vamos de isomeria? Pois é, o que te espera nessa questão aqui da UFRR 2022? Está a penúltima questão dessa prova que a gente vai resolver agora. E se você mesmo que não vai fazer UFRR tem dúvida ainda nesse assunto, então cola no Jeff, cola no canal, se inscreve e ativa as notificações, porque aqui eu vou te ajudar a entender esse assunto agora. Vamos junto? Chega mais, olha só. Considere a sequência reacional a seguir. As questões de orgânica normalmente aparecem assim, tá? Elas te dão algumas estruturas ou reações e fazem afirmações para você saber o que está certo e o que está errado. Deixa eu sair da frente aqui para não atrapalhar a sua leitura desse enunciado, beleza? Então aqui eu tenho uma sequência reacional, tá? E aí ele fala, a partir dela são feitas as afirmativas. Deixa eu só trocar a cor da minha canetinha aqui. Beleza? Tranquilinho. A e C são tautômeros. Jeff, o que é tautomeria? Tautomeria também é chamada de isomeria dinâmica. Você sabia disso? Isomeria dinâmica? Parece com isomeria de função, mas não é. Porque nesse caso da tautomeria ou da isomeria dinâmica, você tem a interconversão de um isômero no outro através só da mudança na ligação π. Então basicamente, olha o que você tem aqui. Jogo rápido para a gente lembrar. Vou trazer para cá para a gente poder lembrar disso. Imagina que você tem um composto, eu vou te dar o exemplo clássico, tá? Esse composto aqui caracteriza a função enol, beleza? A função enol. Por quê? Porque reúne no mesmo carbono a dupla do alceno e a hidroxila do álcool. Por isso, enol, alceno com álcool no mesmo carbono. Como o oxigênio é um elemento muito, mas muito eletronegativo, o oxigênio puxa essa ligação π para ele. Opa, fiz besteirinha aqui. O oxigênio puxa a ligação π para ele. E quando o oxigênio puxa essa ligação π para ele, já que ele é muito, muito eletronegativo, olha o que acontece. Aí, opa, pronto. Olha o que acontece. O oxigênio passa a fazer a ligação dupla com o carbono. Então aqui H₃C... C, dupla, O, e aqui tem um Hzinho. E aqui o CH₃. Aliás, CH₂, né? Sabe o que rola? Essa dupla que está aqui, ela faz com que o oxigênio já tenha completado as suas duas ligações. Consequentemente, esse hidrogênio está sobrando aqui. E esse carbono está com uma ligação a menos, já que você acabou de ter a rotação dessa ligação π. Então esse hidrogênio vem para cá e acaba satisfazendo o que esse carbono precisa. Beleza? Você concorda que dessa maneira você transformou o seu enol numa cetona? Isso aqui, na verdade, se você quiser, você pode escrever assim, H₃C, C, dupla, O, e aqui o CH₃. Beleza? Então o nosso enol se converteu numa cetona. Eles não existem de maneira independente. O enol existe junto com a nossa cetona. Como esse enol é secundário, porque a hidroxila está no carbono secundário, ele vai gerar cetona, porque na cetona a carbonila está no carbono secundário. Se fosse um enol primário com a hidroxila no carbono primário, eu formaria um aldeído, porque no aldeído a carbonila está no carbono primário. A C, dupla, O, está no carbono primário. Beleza? Então aqui são os dois exemplos clássicos de tautomeria. Não são os únicos, mas os dois que a gente fala de enol secundário virando cetona, enol primário virando aldeído. Então você tem a coexistência desses isômeros. Se ficou com dúvida nessa parte de tautomeria, deixa no comentário aqui, pede que a gente faz uma aulinha só de isômeria plana e dá uma ênfase em tautomeria, tá bom? Mas você tem que colocar aqui no comentário para poder fazer. Beleza? Quando eu olho para cá, olha o que eu enxergo. Aqui, você percebeu que aqui você tem um enol cíclico. Essa dupla migrou para cá e o hidrogênio migrou para cá. Então você tem a conversão desse enol numa cetona. Então, de fato, A e C são tautomeros. Primeira correta. Pudera, né? Olha para as opções. A primeira correta em todas. Está vendo isso? Em todas. Jeff, para que o cara prepara uma questão dizendo que a primeira está correta em todas? Não sei, eu não colocaria isso. Não, eu tiraria uma das opções. Eu tiraria a número 1, porque senão eu não preciso nem analisar a primeira. Eu sei que ela está certa, porque aparece em todas. A e E, esses dois aqui. A e E são isômeros de cadeia, sendo que A tem cadeia saturada e E é insaturada. Gente, pensa no seguinte. Para ser isômero, a primeira coisa que precisa verificar é se a fórmula molecular é igual. Primeira coisa que você tem que verificar. Esse composto aqui tem carbonos 6, ele é um C6. Hidrogênios. Aqui tem 2. Aqui tem 2. Aqui tem 2. Porque o carbono já fez duas ligações, faltam dois hidrogênios. Aqui também. Aqui também. Então, eu tenho 10 hidrogênios, não é isso? 2 em cada um dos carbonos que não tem oxigênio. C6, H10, O. Mesma coisa que eu olho para cá. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Aqui tem mais um hidrogênio e aqui tem outro. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 9 aqui, 10 aqui. Esse também é C6, H10, O. Por isso que o A e o C são isômeros e a gente vê logo na tautomeria. Agora, olha o E. No E eu tenho 6 carbonos? Beleza, 6 carbonos. C6. Hs? 1, 2, 3, 4. Você entende esse 1, 2, 3, 4? Tem carbono aqui nessa quina. Toda quina, todo vértice de uma fórmula bastão tem carbono. Só que você esconde o carbono. A fórmula bastão é justamente uma forma prática de você representar uma estrutura grande. Então, essa estrutura tem 6 carbonos porque ela tem 6 quinas, 6 vértices. E nesse carbono, como ele tem que fazer 4 ligações, 2 estão representadas aqui. Porque essa linha corresponde a uma ligação e essa outra. Faltam 2 hidrogênios para completar 4 ligações. Aqui também faltam 2. Aqui também faltam 2. Aqui falta 1 e aqui falta 1. Ou seja, eu tenho apenas 8 hidrogênios e 1 oxigênio. De F, a fórmula molecular mudou. Sim, mudou. Ué, então não são isômeros? Justamente, não são isômeros. Pô, mas o cara enfeitou ele pra caramba. Ele falou que são isômeros de KD, sendo que A tem KD saturada e A é insaturada. Pois é, nem isômeros eles são. Essa número 2? Falsa. Se a número 2 é falsa, eu já vou eliminar todas as que tem a 2. Aqui, ó. Essa letra C está fora porque a 2 está errada. Essa letra D está fora porque a 2 está errada. Tá? Vamos seguir. C e E são isômeros de posição? C e E são isômeros de posição? De novo, olha a fórmula molecular. C6H10O. Aqui é C6H8O. Não são isômeros, não. Mudou a fórmula, então não são isômeros. ISO é igual. Mero é a fórmula. A fórmula fundamental. A fórmula molecular. Então, eu tenho a mesma fórmula molecular pra ter isômeros. E C e E não tem a mesma fórmula molecular. A 3 é falsa. Se a 3 é falsa, A1 também foi pra rua. E a letra E, a primeira, né? A foi pra rua. E a letra E também foi pra rua. Porque a 3 é falsa. Então, a gente já marca a letra B. Certo? Vamos olhar só a letra B. A reação de D pra E, de D pra E, pode ser classificada como uma reação de eliminação. Então, repara, você não tirou esse bromo? E você não tirou o hidrogênio que estava aqui do carbono vizinho? Se você tirou esse bromo e esse hidrogênio, você substituiu a ausência do bromo e a ausência do H por uma ligação pi. De fato, você tirou pedacinhos da cadeia e formou uma ligação pi no lugar. Isso é exatamente o conceito de reação de eliminação. Nesse caso, é uma desidrohalogenação, porque eu estou tirando hidrogênio e halogênio. Beleza? Então, essa 4, verdadeira, gabarito letra B, E4. E aí, gente? Curtiu essa resolução? Maneirinha a questão, hein? Maneirinha. Quase que ele te pegou pelo P aí quando os compostos nem eram isômeros e ele estava lá, enchendo a linguiça na opção, dizendo que era isômero disso, isômero daquilo e tal. Nem isômero zero. Beleza? É isso. Se inscreve no canal, ativa as notificações, dá uma força aqui para o Jeff e te encontro, como sempre, no próximo vídeo. Tchau, tchau.